Em Londrina, um grupo de corredores, o povo que gosta de correr, teve uma ideia muito bacana para ajudar crianças carentes. A cada quilômetro percorrido por eles, um real é arrecadado para comprar tênis para molecada. Tem criança, é triste dizer isso, mas tem criança, começa o ano letivo, não tem tênis para ir para a escola. Mostra. Essas passadas valem muito, mais precisamente um real a cada um quilômetro percorrido. O dinheiro arrecadado vai ser usado para comprar tênis, que serão doados a alunos pobres de escolas públicas de Londrina. A ideia veio do Luciano, professor de educação física. A ideia surgiu ano passado, com a tentativa de juntar atividade física com alguma ação beneficente. Então eu resolvi, o tanto que eu fosse correr, eu ia arrecadar de dinheiro para comprar os tênis para as crianças. O desafio foi lançado no dia 26 de dezembro e vai até o dia 31 de janeiro. O grupo tem 16 corredores e cada um registra seu trajeto diário pelo celular. O fato da gente fomentar isso no nosso grupo ali, no WhatsApp, de todo mundo postar a distância percorrida, à medida que um ou outro faz uma distância maior, isso vai te instigando a correr um pouco mais. Se você que está vendo essa reportagem ficou com vontade de participar e não pode ou não consegue correr, você pode ser um apoiador. Funciona assim. É só adotar um desses atletas amadores. E aí, para cada quilômetro que a pessoa fizer, ela paga um real e o apoiador paga mais um. Ou seja, solidariedade em dobro. Porque a gente não tinha ideia de que ia tomar uma proporção maior, né? A ideia era para ser feita em um grupo de amigos. Mas aí um foi falando para o outro, eu coloquei o vídeo na internet, o vídeo passou... Muita gente, muito mais pessoas viram e aí isso cresceu. Então, não tinha uma ideia de quantas pessoas vão participar. Hoje nós estamos em 16, no ano passado a gente estava em 3. Nos primeiros 20 dias de desafio, o grupo somou mais de 650 quilômetros. A expectativa é chegar a mil. Os tênis vão ser comprados e entregues no início das aulas da rede pública. E saber que a corrida vai ajudar crianças e adolescentes, dá um fôlego extra para quem participa. Eu resolvi participar porque eu sempre gostei de ações de solidariedade. Eu achei que é uma iniciativa bem legal. Une uma coisa que a gente gosta de fazer, que é a corrida, e com uma ação social, que eu acho que é importante. É uma motivação maior, que além da saúde, a gente também está fazendo solidariedade, né? Tem esse compromisso. Então, tem dias que a gente, às vezes, não está afim, mas não, eu tenho um compromisso, eu vou pensar na criança carente, aquela que não tem o tênis, né? Então, isso motiva e fala, não, vamos lá, vamos correr, que é por uma causa maior, né? De vez em quando, para correr, bate aquela preguicinha. Mas com essa motivação, espanta essa preguiça aí, bota esse corpo para funcionar e ajudar a molecada. Se você quiser apoiar a iniciativa, com qualquer valor, é só entrar em contato com o coordenador do projeto, o professor Luciano Pizzi. O telefone está aí, ó, 43, é o código de área, lá da região norte, 999-20-964-6. Que belíssima ideia, solidariedade, caridade, sempre faz bem. É uma massagem para o corpo e para a alma que ele está promovendo.